Essa história começa quando eu tinha 13 anos e a minha amiga, 14, ela era muito divertida. Ela sempre fazia amizades com todo mundo, porém, ela tinha um certo ciúmes de mim. Pelo menos era o que parecia, porque eu não podia ter amigos novos. Ela sempre queria estar comigo. Mas enfim, eu gostava muito dela e não ligava tanto pra isso. O tempo foi passando e tinha um garoto na nossa sala em que ela começou a gostar e ela me contou que ela gostava dele. E ela sempre tentava se aproximar e começou a, tipo, fazer com que eu falasse com ele pra tentar descobrir de quem que ele gostava, de quem que ele tinha interesse ou algo do tipo. Eu não bem olhava pra cara dele, pra ser sincera, mas por conta dela eu tentei me aproximar e ir pegando contato com ele pra poder falar com ela. Nisso, eu acabei conseguindo o WhatsApp dele em um grupo desses de WhatsApp. E nós começamos a conversar. Papo vai, papo vem. O combinado entre eu e minha amiga era que tudo que eu e ele conversássemos por WhatsApp, eu tiraria print e mandaria pra ela pra gente conversar sobre o assunto. E assim eu fiz a todo momento. Até que um momento eu perguntei pra ele quem ele achava interessante da sala. E ele virou pra mim e falou assim, Ah, você. E eu peguei e fiquei, tipo, Nossa, meu, eu? Tipo, fiquei super sem graça. E mandei o print pra ela. E ela ficou pé da vida comigo. Ela, tipo, ficou com raiva. Por que que eu perguntei isso pra ele? E por que que ele respondeu isso? Ela ficou super chateada, né? Mas era ela que tava me pressionando e querendo que isso acontecesse. Até que ela tentou fazer, tipo, um jogo reverso ali. Ela queria ficar me jogando pra cima dele. Ela ficava mandando a gente se abraçar. Ou ela queria marcar lugar pra gente se beijar. Tipo, ela ficou o tempo inteiro jogando eu pra cima dele e ele pra cima de mim. E de tanto ela ficar fazendo brincadeirinha e piadinha, eu acabei olhando, assim, pra ele e acabei começando a gostar dele também. E quando ela percebeu que eu gostava dele, ela começou a jogar na minha cara, falar pra mim que eu tava gostando do garoto que ela tava gostando. e tal, só que ela tentava lidar de uma forma tranquila. Mas acabava que eu sentia que tava um clima ruim, que não tava deixando ela bem. E assim, eu e ele temos um dia de diferença de aniversário. Eu faço aniversário dia 14 e ele no dia 15. Então, no dia depois do nosso aniversário, ele me pediu em namoro e eu falei pra ele que é não, porque eu tinha 13 e tava fazendo 14, pra ele esperar até eu fazer 15 anos pra gente namorar, porque eu era muito nova. E quando ela soube, ela surtou, sabe? Ela ficou super chateada. Mas, cara, podia fazer o quê? E ela sempre se vitimizava. Tipo, ela falava, vai, faz isso. Aí quando eu fazia, ela achava ruim, entendeu? Teve um dia que eu não queria que ela sentasse do meu lado da sala de aula, quando essa sala era de dupla, assim. Queria sentar sozinha. Ela sentou na cadeira da frente. Quando ele chegou, ele sentou do meu lado. E depois ela ficou fazendo o maior drama por conta disso. Nossa, um saco. Aí teve uma vez também que a gente ia embora pra casa de ônibus. E ela tinha falado pra ele, pra ele ir lá, tentar me beijar e tal. E eu tava brincando com ele, tipo, prendendo ele pra ele não passar. E tem um momento que eu, tipo, encostei meu rosto no dele. Pra quem tava vendo, ficou parecendo que a gente tava, tipo, se beijando. E ela foi e desceu no primeiro ponto pra ela poder pegar o ônibus dela e nem olhou pra trás. Quando eu cheguei em casa, ela tinha mandado um vídeo pra minha mãe, meu e dele, falando o que eu tinha feito, que eu tava com um garoto que ela gostava, mandando um áudio, chorando. Nossa, depois disso foi impossível a gente continuar amigas. E a gente se afastou, né? A gente acabou se afastando. Bom, hoje eu e o meu namorado, a gente tem um ano e dois meses. A gente tá junto, a gente continua junto, a gente se gosta muito. Mas eu fico me perguntando, né? O que... Quem é, de fato, a errada dessa história? E existe uma errada pra essa história? Não pode simplesmente ser tudo compreendido e ficar todo mundo em paz e feliz? Oi, my cats! Olha só essa danadinha. Deixa eu te falar uma coisa, amiga. A sua amiga, ela gostava dele antes e ela, na inocência, pediu pra você se aproximar dele, pra poder buscar informações pra ela e acabou que descobriu que ele gostava de você. Ela, é nítido nessa história, que ela tentou lidar da melhor forma possível. Ela tentou continuar sua amiga, ela tentou continuar ajudando, ela tentou fazer o jogo reverso com o próprio emocional dela, tipo, anulando o sentimento dela pra demonstrar que vocês podiam ficar juntos, que vocês iam ficar juntos, mas em nenhum momento ela também foi infiel com o próprio sentimento em assumir que aquilo tava machucando ela. Então, eu acredito que da sua parte, faltou, talvez, um pedido de desculpa, uma conversa sincera, uma amiga. Não sabia que ele se interessava por mim. Se você quiser, eu não me aproximo dele. Não faz esses tipos de brincadeira. Eu sei que duas crianças, 13 anos de idade, é muito imatura, mas fica de exemplo, porque sim, existem meninas de 13 anos que conseguem ter esse discernimento. Então, eu acredito que faltou, e sim, sabe? Essa compaixão pela sua amiga, sororidade, entendeu? Segurar na mão dela e falar. Ah, não, você não se importa. Eu estou gostando dele, eu quero saber o que você pensa, tal. Amiga, vai machucar, vai doer. Ser sincera e ser honesta com os seus sentimentos e com o sentimento da sua amiga também. Porque, querendo ou não, você, o tempo inteiro na história, parece que passou por cima do sentimento dela. Que o tempo todo, tipo, você também ignorou o que ela tava sentindo, ele ignorou o começo dessa história, ignorou que você tá namorando com ele, porque ela gostava dele e fez vocês se aproximarem. Então, falta sim um pedido de um agradecimento, uma gratidão, um pedido de desculpa, sinto muito. E tá tudo bem reconhecer isso, até mesmo pra não gerar nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de trauma, não é mesmo? Então, eu espero que vocês se resolvam, eu espero que, do fundo do coração, vocês aprendam, né, que ser sincera com os nossos sentimentos e responsável com o sentimento do outro é muito importante, diálogo em primeiro lugar. Me manda sua história, deixa uma mensagem, o que você acha desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, até o próximo vídeo.